A presidenta Dilma Rousseff está em Cartagena das Índias, na Colômbia, onde participa da 6ª Cúpula das Américas. No encontro dos empresários e os presidentes da Colômbia e dos Estados Unidos, Dilma defendeu mais integração entre os países do continente para enfrentar a crise internacional. No primeiro compromisso oficial do dia, a presidenta Dilma Rousseff, ao lado dos presidentes da Colômbia, Juan Manuel Santos, e dos Estados Unidos, Barack Obama, discursou para 700 representantes do setor privado e autoridades públicas. Foi o encerramento do primeiro foro empresarial das Américas, em Cartagena das Índias, na Colômbia, quando os três chefes de Estado participaram de um diálogo sobre crescimento econômico e governo aberto. Dilma Rousseff voltou a falar sobre medidas protecionistas, adotadas por alguns países, que dificultam o desenvolvimento econômico de países emergentes, como o Brasil. A forma pela qual esses países mais desenvolvidos, especialmente nos últimos um ano e meio, a zona do euro tem reagido à crise através, sobretudo, da expansão monetária, provocando um verdadeiro tsunami monetário, que se considerar desde 2008 até agora, nós tivemos um aumento de 9 trilhões de massa monetária. Isso está atingindo, além da diminuição da demanda dos países desenvolvidos, que são muito importantes para nós, está nos atingindo na medida que valoriza as nossas moedas, torna nossas moedas um obstáculo para o comércio de bens e serviços, e transformam nossas economias numa presa fácil de processos de desindustrialização. O encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e da Colômbia, Juan Manuel Santos, foi o primeiro encontro de chefes de Estado neste fim de semana, que acontece a sexta cúpula das Américas, em Cartagena das Índias, na Colômbia. Aqui, Dilma Rousseff defendeu a parceria entre iguais. Se nós conseguirmos diversificar as cadeias produtivas, fazendo com que essas cadeiras produtivas se articulem intra-regionalmente, seja pelo fato de que nós temos grandes parcerias a fazer na área de infraestrutura, seja ela logística, seja ela energética, e seja pelo fato que nós temos setores industriais significativos que podem ser articulados num processo de integração em que todos nós ganhemos, uma integração entre iguais. Para o anfitrião do encontro, o presidente colombiano Juan Manuel Santos, o desenvolvimento passa pela geração de emprego. Em todo o hemisferio, a resposta é ser empleo.